Bem, estamos aqui agora no quinto PET, iniciando a primeira semana do quinto PET. O que acontece? Primeiro ano, matéria do primeiro ano. E no caso, está aqui no PET, semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos e semelhança de triângulos é o tópico de geometria de medidas. Geometria, semelhança de triângulos. Então, para você reconhecer, se um triângulo é semelhante ao outro, nós vamos descobrir o porquê, porque é importante você saber isso daqui a pouco. Mas, primeiro, para você saber se ele é semelhante, primeiro tem as questões dos casos. Primeiro caso, critério, ângulo, ângulo. Então, se ele tiver dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos que corresponderem iguais. Então, este ângulo é igual a este, este ângulo é igual a este. Apesar do triângulo ter tamanhos diferentes, os ângulos são iguais. Este ângulo é igual a este, e este ângulo é igual a este. Então, ângulo, ângulo. Então, ele é um triângulo semelhante. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo EF, DEF. Quer dizer, o que acontece? Quando digo semelhante, eles têm características parecidas. E tem jeito de fazer certos cálculos específicos, que nós vamos aprender daqui a pouco. Neste caso aqui, também, que é lado, lado, lado. Que é o segundo caso. Então, se ele tiver os lados que são proporcionais, que transformam, que dá para fazer uma proporção. O que acontece? Aqui, este lado é proporcional a este, este lado é proporcional a este, este lado é proporcional a este. Então, o que acontece? Deixa eu até abrir aqui. Ai, ai, não. Não está aqui, não. Acho que eu desinstalei o negócio. Mas, aqui, no caso aqui, então, este lado, AB, dividido por DE, por DE, esse daqui. Então, este, está destranho, dividido por esse. AB dividido por DE, igual a BC dividido por AF. ABC dividido por BF. Então, se tiver um valor aqui, dividido por esse, outro valor desse, dividido por esse, quer dizer que estes dois números, eles serão iguais, os resultados, eles têm que ser iguais. E, consequentemente, igual ao terceiro lado, dividido pelo terceiro lado. Esse lado, AC dividido por DF, que é o que está aqui. AC dividido por DF. Então, isto dá uma constante, resulta em uma constante. Então, resumindo. Se você pegar este lado com este lado, dividir, depois, igualar, dividir este com este, e os dois resultados dê iguais, então, estes dois triângulos, este triângulo, e o outro lado dá igual também, este triângulo, este lado dividido por este lado, dá igual. Então, este triângulo é semelhante, tem que ser os três lados, não só dois. Porque senão, não dá certinho, não. Apesar que, neste caso aqui, só dois já confirmariam. Não sei, por quê? Só dois já confirmariam essa situação aqui, tá? Porque, para esse lado ser proporcional a esse, esse daqui ser proporcional a esse, não, dois não, tem que ser os três, não. Porque, não, mas é, não, dois já confirmaria. Porque, na verdade, mesmo que isso aqui abra, como é a mesma medida que o meu nível aqui, essa medida aqui também vai ser proporcional aqui. Então, só dois, eu acredito aqui, já teria definido a situação aqui, tá? Dois lados. No terceiro critério, no terceiro critério, é... lado, ângulo, lado. Então, tem que ter um ângulo, um ângulo congruente, um ângulo congruente, e dois lados, dois lados proporcionais aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem dois lados proporcionais e um ângulo congruente. O ângulo aqui é igual a esse, e os dois lados é proporcional. Eu estou falando, neste caso aqui, dois lados, mas eu não acredito que não, porque, na verdade, se eu acontecer lado, 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 tem que ter os três lados, é... tem que dar iguais. A divisão entre os valores, esse valor, esse valor, esse valor, esse valor, esse valor, esse valor, esse valor. Eu tenho que confiar os três lados. O problema é que eu tenho que conferir os três lados. A não ser que o próprio problema já te fala assim, este ângulo é... este triângulo, ele é semelhante. Tá? Aí, você dividiu dois lados, deu certinho. Então, não tem... dividir dois lados já deu igual, então, não tem o que conferir mais. Agora, se parar para você provar que ele é congruente, aí é melhor dividir os três, porque é para confirmar realmente. Porque, provavelmente, tem casos que tem dois lados que dão certo, mas o terceiro lado não dá certo. Ok? Vamos seguir para a frente. É... Teorema fundamental da semelhança. Quer dizer, o teorema da semelhança é o seguinte. Então, você tem um triângulo, tem uma situação de um triângulo, isso aqui a gente fica falando de triângulo, mas, na verdade, tem situação da vida real, que pode vir um triângulo, formado de triângulo, assim, de cálculo, de área, de alguma coisa. Às vezes, você vai ser em dinheiro, alguma coisa. E tem essa situação. Às vezes, você tem uma situação de uma viga que vai pegar aqui no meio, aqui, e você quer saber, se você coloca ela paralela aqui, qual as medidas que vai dar em cima e embaixo. Isso aí pode acontecer. E aí, você sabe a medida toda aqui, mas não sabe, na divisão aqui, o que vai dar de medida, né? Colocando a... Dividindo certinho aqui, colocando a viga na medida certinho aqui, ou sei lá, uma medida ou outra. E, para isso, usa-se essa semelhança de triângulos para você popular isso. O que acontece aqui? Está vendo aqui, foi colocada uma reta DE, essa reta DR, que é essa reta R de D até E, que está dividindo o triângulo no meio aqui. Então, quer dizer, aqui tem um triângulozinho, tem esse triângulo grande aqui, inteiro, que é o mesmo triângulo aqui, ABC, né? E tem esse triângulo agora que foi formado aqui com essa reta aqui, ó, A, D, E. Então, esses dois triângulos, o ABC, o ABC, ele é semelhante ao ADE, que é esse triângulozinho de quem aqui, que foi cortado aqui, foi tirado aqui, ó. Entendeu? É isso que está querendo dizer. Aí, deu um exemplo aqui. No paralelograma, os pontos Q e P, é Q, P, S, são colineares, quer dizer, eles estão na mesma reta. Você está falando que é colinear, porque eles estão em uma reta. Então, Q, P, S, estão na mesma reta. M e M, 12 centímetros. Estão falando que M até M é 12 centímetros, tá? E PR é 2 centímetros. PR, onde está o PR? PR, esse pedacinho aqui, 2 centímetros, tá? Qual a medida do segmento PS? O segmento PS. PS, cadê o P e o S? Aqui, ó. Então, falou que aqui é 2 centímetros. O M e M é 12. É 12. E aqui é... Daqui até aqui é 12. Tá? Então, o que nós podemos ver aqui, ó, que esse triângulo aqui, ó, formado aqui, ele é semelhante a esse triângulozinho aqui, ó. Por quê? Você vai perceber que aqui, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo. Este ângulo aqui, ó, é igual a este ângulo aqui. Por quê? Porque, por ser um paralelograma, esse aqui está paralelo, ó. Então, você tem que ter uma noção boa de paralelograma. Vou até ver aqui, ó. Quer ver? É... Vou abrir... Tá. Olha só. Então, eu vou abrir aqui e vamos ver aqui. Eu vou até fazer umas retas aqui para a gente ter uma ideia melhor da coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui fórmula. Vou colocar essas fórmulas aqui que eu vou te mostrar uma situação aqui. Não, o pior de tudo é isso. Fazer um paralelograma. Tá aqui. E vou colocar aqui. Então, tá. Então, vamos supor que isso aqui sejam retas, hein? Então, o que você tem que ver é que esse lado, esse lado, ele é o mesmo ângulo daqui. Nesse caso, os ângulos são todos iguais. Este, igual a 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 este, são todos ângulos de 90 graus. Mas, se as retas estivessem assim aqui, não tem jeito de eu fazer. Vou até fazer. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu faço aqui, beleza? Vamos ver se eu faço uma reta aqui. Vamos ver formas retas. Então, aqui eu vou ver aqui, ó. Se eu fosse fazer uma reta paralela aqui. Vamos imaginar que essas retas aqui estejam paralelas. Tá? Então, neste caso aqui, esse ângulo, este ângulo aqui, ó. Ele é o mesmo ângulo que este ângulo aqui, ó. Por que que é o mesmo ângulo? Por quê? E esta reta aqui é paralela com S. Então, se eu pegar esta reta e arredar para cá, na mesma posição, porque ela é paralela, você vai perceber que este ângulo é o mesmo ângulo aqui, ó. E este ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo de cá. Eles não são ângulos opostos? Ângulos opostos não são iguais? Ângulos opostos não são iguais aqui? Então, você tem que ter muito esta noção para você resolver estes probleminhas aqui, tá? E este probleminha aqui, você tem que ter muito esta noção para resolver isso. Então, vamos lá, né? Vamos ver a resolução. Então, como MNPQ é paralelograma, tem-se que QN igual a PN. Então, ó, QN, cadê o QN? QN igual a PN. Então, aqui é igual, ó, tá? Ó, PN. Como PN igual a PR mais RN, PN igual a PR mais RN, e PR igual a 2 centímetros, e QN igual a 8 centímetros, conclui-se que 8 menos 2, 6. Então, este valor aqui, ó, de EMR aqui, é 6. Porque ele está falando que aqui, ó, é 8 centímetros. Então, esta aqui é 8 centímetros. Está falando, ó, QN igual a 8 centímetros. Já falou. Então, está falando que se aqui é 2, conclui-se que isso aqui é 6, né? Para mim fazer isso aqui, eu teria que desenhar e colocar os valores, tá? Porque é para mim seguir. Como aqui, eu não estou... Eu estou só... Aqui já está tudo resolvido. Aqui, calculou que aqui é 6. E... Menos 2 é 6. Então, aqui era 12. Já falou que embaixo é 12. Aqui também é 12, né? Mas isso não interessa. O que interessa mesmo é saber os valores daqui, ó. Tá? Por quê? Porque se você pegar esse triângulo, ele é semelhante ao de cá. Então, o que você tem que fazer? Você vai perceber que vai se trabalhar este valor com este valor e este valor com este valor. Então, o que vai fazer aqui, ó? Vamos ver o que foi feito aqui para ver, para saber os valores. Então, o que pediu primeiro? Qual a medida do segmento PS? PS. Então, está querendo esse valor aqui, ó. Está querendo esse valor aqui, ó. Então, o que foi feito aqui para fazer o negócio? X sobre 12. Quem trabalhou esse valor com este valor, por quê? Porque por eles serem triângulos semelhantes, os lados correspondem. E esse que é o problema. Você saber qual lado corresponde. Este lado com este lado e este lado com este lado. Então, vai ser X sobre 12. Não. 12 sobre X. Ou X sobre 12. Colocou aqui. Se você pegar daqui para cá, ó. X sobre 12, igual o autor pegou. X sobre 12. Então, você também tem que pegar 2 sobre 6. 2 sobre 6. Agora, se você pegar 12 sobre X. Colocar 12 sobre X. Você também teria que pegar 6 sobre 2, tá? 6 sobre 2. Isso que você tem que prestar atenção na hora de resolver o problema com triângulos semelhantes. E prestar atenção em questão de lado. Qual que é o lado proporcional realmente? Porque se você virar, você tem que pegar na mente aqui, virar este triângulo aqui para você perceber que ele... Se você virar ele para cá assim, ó. Pegar ele aqui, ó. Virar ele para cá. Aí você vai perceber que o 12 é proporcional a este valor aqui. e o 6 é proporcional a 2, tá? Então, colocou X sobre 2, 12 e 2 sobre 6, que tirou aqui 12... X sobre 12 e 2 sobre 6 e multiplicou. X vezes 6, é 6X. 12 vezes 2, 24. Passou o 6 dividindo, ficou 24 sobre 6. 24 sobre 6 igual a 4 centímetros, né? Então, achou-se o valor do X que é o problema que pediu, tá? Aí vem outro exemplo aqui. Essa atividade eu vou resolver alguns a mais, porque eu vou até olhar direitinho. Aqui está a resolução aqui embaixo. O que acontece? Aqui são dois... O que são dois triângulos aqui? Primeiro tem esse triângulozinho pequenininho, que é 9, 6, tá? 9, 6. 9, então, 9 e 6 a altura dele. Esse capeta aqui, ó. Esse capeta aqui é 9 e esse capeta aqui é 6. Não vou dizer capeta oposto aqui não, porque aqui nós não estamos mexendo com ângulo não, tá? Estamos mexendo só com medidas de lado. Então, esse lado aqui é 9 e esse lado aqui é 6. Esse lado aqui é 30 e esse altura do prédio aqui é o que eu estou procurando. Então, como que você vai trabalhar aqui? Vai ser 9 com os 30 que você vai ter que trabalhar. Então, você pode colocar... Vamos colocar o maior sobre o menor. Então, vai colocar 30 sobre 9 igual a X sobre 6, que é, provavelmente, o que trabalhou aqui, ó. AB sobre 6. AB é o quê? Ele fez aqui, ó. AB. A, B, AB. Cadê o B? Onde que ele colocou o B aqui? Então, AB. AB. O que ele está procurando é o AB. Na verdade, eu colocaria X aqui, ó. Essa altura do prédio vai ser o AB. AB sobre 6, que é o valor maior que eu falei. E o valor... E esse valor aqui, que é 30 sobre 9. 30 sobre 9. Então, AB vezes 9 vai ser 9 AB. 30 vezes 6. 3 vezes... 6 vezes 3, 18. 180. 180 sobre 9 é o A20. Então, AB, que é o valor do prédio, da altura do prédio aqui. Então, portanto, o prédio tem 20 metros de altura. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Então, vem. Aqui já vem a atividade. Vou dar uma dica aqui no primeiro, só para vocês se animarem um pouco. Então, a escada está aqui. Duas escadas estão apoiadas no mesmo... pelo topo vertical. Ambas estão formando o mesmo ângulo com o chão. Conforme mostra a figura. Então, está falando aqui, ó. Esse ângulo é proporcional a este. Esse aqui é um muro e esse aqui é outro muro. Muro alto, muro mais baixo. Escada menor, escada maior, né? Isso aqui é o chão solo. Tá? Então, sabe-se que a escada menor tem 5 metros. Então, está falando que isso aqui tem 5 metros. E essa daqui tem 8 metros. Tá? De comprimento. Além disso, o muro mais baixo tem 3 metros. A altura em metros do muro mais alto é... Então, o que vai fazer vai ficar aqui 8 sobre 5, que é 8 sobre 5. E vai ficar aqui que é x, que é a altura do muro maior que eu não sei, sobre a altura do muro menor que é 3. Então, 5 sobre 3. 8 sobre 5. 8 sobre 5. x sobre 3. E aí, você vai igualar as duas frações e vai multiplicar cruzado. x... Multiplica sempre o valor do x primeiro, tá? O valor que tem x primeiro. depois o valor e coloca o valor. Depois, coloca igual e o outro valor você coloca do outro lado da igualdade, que é a outra multiplicação. Então, eu vou até falar aqui, ó. Sempre que você tem a situação aqui, multiplica o lugar que tem letra primeiro. por exemplo, ab vezes 9. Vamos supor que o x... Vamos supor que o ab tivesse embaixo. Você iria multiplicar e então cruzado assim, ó. Vamos supor que o ab tivesse aqui, ó. Aí, eu coloquei o ab aqui. Então, você vai multiplicar ab vezes o valor que tem cima primeiro e coloca aí primeiro assim. Depois, coloca igual e depois, multiplica o outro lado. Porque fica mais fácil você entender o que você está fazendo, tá? Então, tentem fazer aí. Vamos ver se vocês conseguem desenvolver. Depois, eu vou publicar um vídeo resolvendo algumas aí pra você, pra ajudar vocês. Algumas primeiras. Porque se eu for resolver tudo de uma vez, o vídeo fica muito grande. Tá, jóia?